Boa noite a todos, sou Wellington Moreira, da Brioche Casa Delícias, lá de Manaus, lá do outro lado do Brasil. A gente está muito feliz de estar aqui essa noite, nós já temos 20 anos na área de panificação, empresa própria, meus pais também têm padaria, meu pai tem padaria, minha mãe tem padaria, são uma grande referência para mim, cresci misturado com a farinha, não tem jeito, já corre na veia. O Luiz Otávio veio com a gente hoje porque a gente fala muito de passar a bola para frente, então a gente queria que ele sentisse o gostinho das alegrias que tem, das alegrias que existem de fazer parte dessa família, de cuidar, de trazer todo dia o pão na mesa do brasileiro. Então, muito obrigado para a E2M pelo reconhecimento, queria dedicar esse prêmio à Nisandra, minha esposa, que é uma lutadora árdua do meu lado, parceira gigante que eu tenho, estamos muito felizes de estar aqui, obrigado.